Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com muita alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, que vocês estejam bem e recebam sempre o nosso carinho, a nossa imensa gratidão pela companhia de sempre de todos vocês. Amigos, em mais um programa da série Divulgando o Espiritismo pelo Mundo, temos a alegria e a gratidão de receber direto da capital dos Estados Unidos, de Washington DC, a nossa amiga, presidente do Grupo Espírita Washington e fundadora da Rádio Kardec, Vanessa Ancelone. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Vanessa. Obrigada, Sheila, e obrigado, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Amigos, a Vanessa é doutora em psicologia e neurociência. É professora de ensino superior há mais de 20 anos, com experiência em programas de gestão emocional. Fundou a Escola da Emoção, onde recebe pessoas de todas as idades e famílias. Médio e espírita, Vanessa é fundadora e ex-presidente da Sociedade Espírita de Baltimore, fundadora e presidente da Sociedade Espírita da Virgínia e do Grupo Espírita de Washington. Vanessa vem traduzindo e coordenando uma equipe de tradutores de dezenas de livros espíritas, entre eles, Entre Irmãos de Outras Terras e Boas Novas. É também coautora do livro A Nova Geração com Divaldo Franco e editora-chefe da Revista Espírita. Em 2011, junto com seu marido, Carlos Dias, Vanessa fundou a Rádio Kardec para levar a mensagem consoladora e universal do espiritismo ao coração de todos os povos de língua inglesa. Vanessa, é uma emoção falar com você, viu? Eu quero, antes de mais nada, agradecer a você a participação no nosso programa Educar para Crescer. A gente sabe da sua agenda atribulada e é uma alegria imensa ter você aqui no nosso programa para conversar sobre essa importante ação dos nossos irmãos brasileiros nessa divulgação do Evangelho do Cristo e da doutrina espírita pelo mundo. Muito obrigada por você estar aqui com a gente, viu, Vanessa? É uma alegria, Sheila, uma alegria porque o Brasil é o coração do mundo. Ontem, Sheila, à noite, aqui em Washington, teve um concerto que a Embaixada Brasileira organizou um concerto de música clássica brasileira com Carlos Gomes e Vila Lobos e outros em homenagem aos 200 anos da independência do Brasil. Então, nós levamos alguns companheiros do Grupo Espírita, inclusive americanos, vários americanos, para que nós pudéssemos refletir na bênção da nossa pátria que se constrói como o Evangelho implantado na Terra. É. Nossa, Vanessa, deve ter sido, assim, emocionante, não é? Emocionante, muito emocionante. E, Vanessa, antes da gente conversar sobre esse trabalho que você tem desenvolvido, não é, nos Estados Unidos, a gente gostaria de conhecer você um pouco melhor, não é, o nosso público da rádio, né? Eu sei que você é paulista, você é de família espírita, se você me corrija se eu estiver errado, né? Se você é de família espírita e qual a razão de você ter ido morar nos Estados Unidos? Ah, então, tá bom. Olha, em termos do espiritismo, meu tataravô, que era italiano, mudou para o interior de São Paulo. Eu nasci na capital, meus pais também, meus irmãos, mas essa parte da família foi para o interior. Lá no interior, que chama Itobi, uma cidade bem pequena, montaram um centro junto com o avô da doutora Irvênia Prada. E, lá em Itobi, perto de Casa Branca, esse centro existe, é mais que centenário, em 2017 fez 100 anos, um centro que existe até hoje, funcionando muito bem. E, a partir de todas essas gerações espíritas na família, bem ativas, nós também optamos. Não é porque o pessoal é espírita que eu virei espírita, eu também optei por ser espírita. Mas, quando eu vim para cá, 24 anos atrás, eu vim por questões profissionais. Eu vim para poder fazer o pós-doutorado em neurociência na Universidade de Maryland. E, a intenção era vir embora. Eu nunca tive sonho de morar nos Estados Unidos. Eu sempre gostei muito do Brasil e fiquei muito satisfeita em estar no Brasil. Mas, a vida mudou. Por quê? Quando eu cheguei aqui, Sheila, eu assustei. Eu só tinha 24 para 25 anos. Então, eu olhei e falei assim, meu Deus, eu estou acostumada a ir no centro espírita. Em qualquer esquina que está no Brasil, tem um centro espírita? Cadê o centro espírita? Não tinha. Em Baltimore? Não tinha. Falei, meu Deus. Eu escrevi para Divaldo Franco, na época, que eu não o conhecia pessoalmente. Ele mandou uma carta e falou, olha, contate essas pessoas. O João Zério, na época, era o tradutor dele. Ele morava na Arizona e eu contatei o João Zério. E ele me passou o contato do Vanderlei Marques aqui, dessa área de Maryland, que era o estado onde eu estava morando, em Baltimore. E ele falou, olha, tem um centro aqui, só que era assim, eu acho que em quilômetros devia dar uns 40, quase 50 quilômetros de distância. Eu falei, nossa, é longe. Mas eu falei, eu vou lá. Quando eu fui por primeira vez, nenhum dos diretores estavam lá, porque eles estavam de férias. Quem estava lá? Olha só, Sheila. Você vê que não é o nosso plano de vida que conta. É o plano do alto. Eu fui lá procurando. Quem que estava coordenando a reunião? Jorge Gordinho Nery, o presidente atual da Federação Espírita Brasileira. Na época, ele não era o presidente, ele era assessor do Néstor Mazotti, que era o presidente na época, mas ele estava numa missão de adido militar aqui, nos Estados Unidos, junto à OEA. E eu conheci, conheci a Antônia Helena, sua esposa, e voltei na outra semana, mas eu não tinha carro. Eu alugava um carro para poder ir ao centro espírita, porque eu não tinha carro na época. E aí eu falei, olha, eu não vou mais poder com um salário de pós-doutoranda, não dava para eu ficar alugando o carro toda hora, eu estava juntando dinheiro para comprar um carro. Eu falei, será que vocês não podem ir lá para Baltimore um dia? Eu falei assim, na minha cabeça, infantil, falei, não dá para vocês irem lá em Baltimore? Eu não sabia quem era diretor de nada. A esposa dele, Antônia Helena, por primeira vez falou, claro, não é Jorge. Ele olhou e falou, sim, mas tem outros espíritas? Eu falei, não preocupa, eu vou descobrir. Eu peguei uma lista de brasileiros, comecei a ligar com um monte de gente, e deixar mensagem, porque ninguém atendia na época, era antes de celular, poucas pessoas tinham celular. Eu peguei e comecei a deixar recado. Eu falei, olha, no dia tal, isso começou em outubro de 1998. Eu falei, se você for espírita e tiver interessado, você venha no sábado, tal hora, ia ser no meu prédio. E vieram, de todas as pessoas que eu liguei, vieram três pessoas, fora Antônia Helena, Jorge Gordinho e eu. Então, seis pessoas. Em três meses, nós tínhamos 30 pessoas. E dali mudamos para a universidade, que nós reservamos uma sala de estudo lá, que ficamos lá por sete anos. E nesse entremeio, a gente foi expandindo para o trabalho em inglês fora da universidade, e o resto é história. Então, eu vim para fazer o trabalho profissional e o Grupo Espírita foi começando por uma necessidade nossa, com esses amigos maravilhosos, Jorge Gordinho e Antônia Helena. Quando eu fui fazendo esses estudos, eu percebi que eu não vim parar aqui por causa da profissão. Aí, os projetos começaram a dar certo, e os meus chefes, na época, falavam, Vanessa, fica mais um ano. Aí, eu estendi, porque é o Brasil que me pagava. Eu estendi o projeto. Depois de dois anos, eles falaram, Vanessa, se você puder ficar, a gente quer te contratar. Como o trabalho Espírita estava crescendo muito, e rapidamente eu entendi que eu não vim para cá por uma questão profissional temporária. Eu falei, não, eu vou optar por ficar. Eu amo o Brasil, sou grata, mas eu entendi que a gente precisava fazer esse trabalho, e eu agradeço a Jesus por essa oportunidade. No início, eram mais brasileiros. Depois foi crescendo. E aí, como é que passou, então, a trazer os americanos? Os americanos já tinham, naquela época, conhecimento de Kardec, da docência de Espírita? Ó, você vê bem. No começo, era dentro da minha casa, do meu apartamento. Ali, era em português, porque a gente, a gente não tinha plano de formar grupo, centro espírita. Com 25 anos, meu objetivo era a minha carreira, eu não passava, apesar de eu, no Brasil, ter evangelizado criança, ter sido espírita, eu sempre pensava, me demorou dois anos para eu entender que eu não ia voltar para o Brasil mais. Eu sonhava em voltar para o Brasil, mas eu percebi que, não, não era esse o plano. Aí, com o tempo, como que foi a mudança do português para o inglês para entrar no americano? Eu sou psicóloga também. Então, quando a gente muda para outro país, eu estou falando isso para muita gente, Sheila, que está aí no Brasil, não está feliz, e fica assim, quero mudar para os Estados Unidos. Gente, vou falar a verdade, hein? Eu sei que todo o país tem suas dificuldades. O Brasil tem as suas dificuldades, como os Estados Unidos tem outras dificuldades. É complicado você emigrar para um outro país. Então, eu busquei uma terapeuta americana para me ajudar a lidar com aquelas diferenças culturais, emocionais, porque a gente, no Brasil, conversa, brinca, e aqui não é assim. Não é assim. Não é. Se você é assim, é difícil. Eu sou assim. Eu gosto de abraçar, eu gosto de conversar, eu adoro trabalhar, mas a vida não é só isso. Então, é muito complicado. Eu fui fazendo terapia, e nesses dois anos, eu comecei a frequentar também esse centro de Maryland, que era mais distante. Então, eu tinha um grupo lá, que Jorge Gordinho e Antônio Helena supervisionavam, nos ajudaram a estruturar. Depois ele voltou para o Brasil, depois de um ano e meio que a gente estruturou. E eu frequentava esse outro centro. Lá tinha reunião mediúnica, e numa reunião mediúnica, eu recebia uma psicografia, onde dizia que era para a gente fazer tudo em inglês. E na época, eu falei, gente, como é que faz sentido? E eu fui falar isso para a minha terapeuta. Eu falei, e ela é a minha amiga no Facebook, é uma senhora de oitenta e poucos anos. É a minha amiga no Facebook, a Daryl Joyce. E ela pegou e falou assim, mas, Vanessa, faz sentido. Por que você não traz isso para aqui, para a clínica? A dona da clínica é judia, mas super espiritualizada. Ela pode te dar uma sala para você fazer isso aqui em inglês. Eu olhei para ela, e falei, gente, será que eu estou escutando? Direito. Bacana, hein? E foi ela que dá a psicografia, deu ouvidos e falou, eu vou te apresentar a dona da clínica, que é uma clínica holística, uma judia de uma família super famosa. Judia! Judia da família Meyerhoff, que você vai ver a orquestra, eles são os patronos da orquestra de Baltimore, eles são uma família muito influente. Eu conheci Zohara Meyerhoff. Zohara olhou para mim e falou, Vanessa, claro, eu te dou a sala, vocês não cobram nada, eu não vou te cobrar nada. Eu falei, eu não acredito. Eu falei, vou mandar um e-mail. Pode ter que ser, né? Eu mandei um e-mail, falei, olha, gente, eu queria que ela lesse e confirmasse escrito. Porque eu falei, não, eu não vou cair em nenhuma armadilha. Aí eu peguei, escrevi, ela falou, não, vocês podem usar. Ela deixou a gente usar de graça e os trabalhos em inglês começaram lá. Lá. E os americanos foram vindo. Fazendo em inglês, o pessoal começou a vir. Foi fácil? Não. Mas aonde foi a maior dificuldade? Agora é a surpresa para todo mundo. Dos próprios espíritas brasileiros, que não acreditavam que isso fosse possível. A gente começou naquela época que tinha transparência para fazer com retroprojetor, porque não tinha multimídia ainda. Usava na universidade e a gente usava lá para fazer as palestras. Eu lembro que em 2001 nós fomos num encontro de tradutores que o João Zério e a equipe dele organizaram lá em Filadélfia. E eu levei as transparências. Eu lembro um grupo de pessoas que veio e falaram assim, mas como que você dá palestra espírita em inglês? Os próprios brasileiros espíritas. Falei, gente, do mesmo jeito que eu não trabalho, levanto uma transparência para dar uma palestra, eu falo do espiritismo. Qual que é a diferença? Na época, as pessoas não conseguiam conjugar A com B. E isso era 2001, 2002, 2004, quando teve o Congresso Espírita de Paris, nós fizemos a palestra lá, em inglês, e foi quando o Luiz Ru, da TVC, falou para a gente, para mim, para o Daniel Santos, falando, vamos fazer o canal em inglês da TVC? A gente trouxe o canal. Até então, muita gente dos Estados Unidos, de outros países que estava interessado, vinha no centro pessoalmente. Nós chegamos a um ponto de uma americana, muito fora a Zohara Mayerhoff, que nos ajudou, que depois fez um encontro com o Divaldo, ela foi até homenageada no movimento Você e a Paz aqui, com o Divaldo Franco. Depois dela, veio uma outra americana, que montou um espaço para o Centro Espírita de Baltimore, de graça, para a gente usar. Ela construiu, falou, vocês podem usar. Depois de um tempo, como ela queria dar para outras pessoas, que não eram espíritas, usarem nos horários que a gente não usava, a gente preferiu ir para um espaço que fosse só nosso, que está lá até hoje, em Baltimore, a Sociedade Espírita de Baltimore, completando esse ano 24 anos. Então, muitos americanos começaram a vir, ajudar, Greg Stewart, que depois fez com a gente a voz de Divaldo Franco, de Raul Teixeira, gravando CDs. E de lá para cá, tem tantas coisas lindas. E o público americano, cada vez mais abraçando essa causa linda, que é o Espiritismo. Que bacana! E o que mais vocês faziam eram os estudos, né? Os passes, deram depois? Tudo! Não, a gente fazia os estudos, as palestras, começamos os tratamentos espirituais, reunião mediúnica. Desde o início, já foi assim? No primeiro instante, não. Não, primeiro com o estudo, né? Primeiro o estudo. Jorge Godinho Nery sugeriu que a gente implantasse o EGE da Federação Espírita Brasileira, a gente implantou. Depois a gente traduziu todo o EGE. Isso, quero te perguntar, como é que ficou a tradução dos livros e do material de estudo. Nossa, muito trabalho, hein, Vanessa? Nossa, muito trabalho, muito trabalho. Muito trabalho, muito bonito, mas vou contar uma coisa pra você. Dia 19 de abril que passou, desse ano, 19 de abril, um dia depois, a comemoração do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, 165 anos. Isso. O maior, atualmente, o maior... Eu também tenho cidadania americana, mas eu não nasci aqui. o maior espírita ativo americano Brian Foster. Brian Foster desencarnou no dia 19 de abril. Desse ano agora? Desse ano. Ele foi, nesse século, o espírito americano mais ativo, sem depender de centro espírita, federação, ninguém. Ele casou com uma américa brasileira, conheceu o espiritismo, morava lá em Seattle, em Washington, no outro lado, perto da Califórnia. Eu o conheci há nove anos atrás, quando a rádio tava acontecendo, ele contatou, eu contatei ele, falei, vamos trabalhar na rádio? Ele começou a fazer os programas, ele tinha o website, o canal, ele todos os dias escreveu livros, espíritos e números. Que bacana. As pessoas não sabem porque é tudo em inglês, por isso que o pessoal do Brasil não sabe. Mas ele, com todo esse trabalho da rádio, da Kardec Rádio aqui, o Brian veio e abriu um campo enorme pra muito americano entrar nessa, nessa compreensão do que que é o espiritismo. Você vê, um americano, sem um centro, sem ninguém, foi lá, começou a estudar, escreveu livro, escreveu o blog dele, fazia o YouTube, fez a, ele foi locutor na rádio por anos e ele desencarnou recentemente. Então, eu digo assim, quando as pessoas, Sheila, viram pra mim e falam assim, ah, o espiritismo é só pro brasileiro, não é não, porque ele começou na França, foi pro Brasil e tá no mundo inteiro agora. cada ano que passa, você tem mais gente do mundo inteiro. Ontem, um senhor de 77 anos, que é do nosso centro, há 10 anos, o centro da Virgínia vai fazer 15 anos, que é do lado de Washington, o grupo de Washington, e tem o centro da Virgínia, vai fazer 15 anos. John DeRosa, que é um americano, ele é a primeira geração espírita na família dele, ele tem 77 anos hoje, ele já foi a voz de Kardec em toda a gravação do Livro dos Espíritos, ele já gravou inúmeros livros pra gente, que estão lá disponíveis na rádio em inglês. Ontem, eu falei pra ele, eu trouxe uma camiseta do Centro Espírita lá, que foi fundado há mais de 100 anos pelos nossos familiares, dei pra ele, Centro Espírita Luz e Caridade, de Tobin, e eu falei, ó, você já é, não é só espírita, você é quase brasileiro, você já é. E eu chamei, ontem era aniversário dele, e eu falei, vem aqui no concerto, a gente deu o ticket pra ele, pra ele ir ver o concerto em homenagem aos 200 anos do Brasil, ele foi com a esposa e adorou, e eu falo, isso é o mais bonito do espiritismo, são as amizades que a gente faz nesse trabalho maravilhoso que é o espiritismo, não é só conhecimento, né, Sheila? São os relacionamentos. Isso. É isso que eu ia falar, são os relacionamentos, quantas amizades novas, né? E levar essa essa doutrina consoladora, um mundo tão difícil, em dois sofrimentos, tantos suicídios, não é, Vanessa? Tantos suicídios. Tantos suicídios, tanta depressão. No segundo bloco, até vou querer conversar com você sobre a escola das emoções, pra você falar um pouco dessa questão da emoção, porque como a gente tem tido notícias da questão do problema da depressão, do suicídio, e a doutrina, ela traz um conforto, não é? Essa questão da imortalidade da alma, ela precisa ser aceita em todas as religiões, outro assunto também, que a gente já tá no finalzinho do primeiro bloco, mas a questão da doutrina espírita se tornar realmente o futuro das religiões, não é? Isso. Então, é por causa dessas verdades, porque são verdades trazidas pelo Cristo, não é? São. E Deus, né, Sheila? Sem Deus. Sem Deus. O que a gente é? Hoje, a sociedade quer viver sem Deus. Impossível. É, isso. não tem, eu vou dar aqui, só pra provocar o nosso pensamento pro segundo bloco, como você já mencionou. Como estabelecer autoestima sem Deus? Boa pergunta. Boa pergunta. Como ter paz interior sem Deus, né? Como amar o seu sem Deus? e que Deus é esse, né? Porque muita gente não quer Deus porque não sabe o que é Deus. E o Espiritismo vem e resgata essa concepção profunda que é Deus, que não é o que as pessoas estão escapando. Elas estão escapando. Ah, não quero falar de Deus. Agora tem uma geração, né? A gente sabe que aí no Brasil tem um público pregando contra a religião, que fica pregando contra Deus, que infelicidade. Porque sem Deus você não consegue viver. O que que a gente é sem Deus? Ninguém é autocriado. Então, onde está Deus? Que Deus é esse? Sem ele, como que nós vamos ser nós mesmos que somos sem Deus? Muito antes de acreditar na minha imortalidade, eu preciso rever a minha origem de onde eu vim, por que que eu existo? Por que eu não me criei? Eu fui criada. Por quê? Pra quê? E nessa busca a vida fica tão mais fácil. E mais feliz. Vanessa, a gente estava conversando sobre essa fé, sobre essa religiosidade e esse trabalho tão bacana que os brasileiros têm feito nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Você primeiro começou em Baltimore, depois você foi para o estado, perdão, depois você foi para a Virginia e depois você foi para Washington. Conta para a gente essa jornada. Eu acho que depois eu vou convidar você para uma parte dois do programa porque tem muito assunto, viu? tem muita coisa. Muita coisa para falar. Nossa, tem a Revista Espírita em inglês. Tem a Revista Espírita, o trabalho de tradução dos livros que eu quero saber também porque é fundamental. Revista Espírita há 14 anos já em inglês e muito... Olha, a rádio em si ela fez muita diferença. Foi a partir do trabalho da rádio que começou em 2011 que a gente expandiu para muito além porque nós já temos nós temos muito mais de... Eu perdi a conta já porque são muitos locutores de vários países mas nós temos muito mais de 8 mil podcasts já. Nossa, que bacana. Foi 4 de julho independência dos Estados Unidos, né? Por que você escolheu essa data? Tem alguma história aí. Não fui eu que escolhi, Sheila. Eu estava numa reunião mediúnica em Baltimore. Eu morava já aqui perto de Washington na Virgínia que é um estado vizinho. Eu estava lá no outro estado. Eu trabalhava lá e tinha um centro lá e aqui mas eu já estava morando aqui. Eu estava voltando já era quase 11 da noite na estrada dirigindo sozinha voltando meu marido estava em casa e eu o mentor falou para mim mentordioso e falou olha Vanessa quando você chegar em casa hoje você não vai dormir não vai jantar e ficar de tititi não você vai sentar no computador com o Carlos que a gente tem que montar uma rádio eu falei ixi meu Deus acho que eu devo estar fascinada eu falei como assim uma rádio eu não sou jornalista meu marido é jornalista mas ele não trabalha na área ele trabalhou no Rio de Janeiro que ele é do Rio eu falei mas eu não sou jornalista ele falou Vanessa não é sobre você é sobre a rádio ele falou você senta e vamos montar a rádio eu falei como quando você sentar eu te mostro então eu cheguei em casa falei olha Carlos a gente vai jantar rapidinho tem que sentar no computador que ele vai mostrar falou tá bom nós sentamos olha eu sei que em uma hora ele já tinha mostrado como fazer o website que eu nunca fui webmaster mas ele mostrou como fazer ele mostrou o mecanismo que a gente ia usar que na época era blog talk radio agora a gente usa outro e ele falou você vai começar faltavam duas semanas isso pro dia 4 de julho eu falei quando que vai começar ele falou no dia 4 de julho que é a independência dos Estados Unidos que é um super feriado aqui e ele falou ao meio dia quando o sol tá mais alto gente e ele falou você vai convidar o doutor Gary Schwartz que era que é ele é um professor renomado aqui na Universidade do Arizona e ele trabalha com questões de espiritualidade nas pesquisas dele eu convidei ele topou ele foi o primeiro e a partir daí eles foram montando todos os sábados às 11 da manhã a gente tinha entrevista nós temos mais de 300 entrevistas com pessoas não espíritas que vieram na rádio pra falar como Kardec dizia das ideias espíritas e hoje Sheila 11 anos depois quase todos tudo em inglês mas tá lá gravado no YouTube o que era antes em áudio agora em vídeo em áudio nós temos o respeito desses autores de livros internacionais principalmente americanos que não são espíritas que vem professores de Harvard da Duke University de vários institutos conhecidíssimos que vem e falam Kardec era um gênio e leem os livros que agora tá em inglês e de André Luiz e o doutor Gary Schwartz disse no programa olha o doutor Eben Alexander terceiro que ficou famoso aquele neurosurgeon participou Raymond Moody Jr Bernie Segal inúmeros outros falando assim que os livros de André Luiz se nós lermos eles são verdadeiros protocolos você pode extrair dali protocolos científicos pra avançar a ciência na terra isso é um cientista não espírita falando sobre os livros espíritas e nós espíritas que temos toda a oportunidade a gente tá esquecendo eu vou fazer um adendo aqui me permite Sheila eu fui recentemente no Brasil e vi restaurante cheio eu vi tudo que é lugar cheio supermercado e os centros espíritas que eu quando eu vou eu visito vários em cidades diferentes vazio poucas pessoas e eu falo a pandemia só não acabou pro centro espírita porque pro resto ainda se justifica a pandemia eu falo gente vamos pro centro espírita não é pra sentar escutado só não aproveita porque o livro espírita que a gente lê hoje se você acha que você vai pegar um livro espírita e quando desencarnar faz sim vai tá ali na cabeceira pra gente ler não vai não porque biblioteca no mundo espiritual é só pra quem merece então é bom aproveitar as bibliotecas dos nossos centros espíritas as livrarias tem gente que fala ah o livro é muito caro rapidinho você vai no self-service no Brasil você gasta três vezes mais comendo uma comida que daqui a pouco já passou essa é uma comida que vai ficar pra imortalidade então é só um chamamento pra gente porque aqui é tão difícil fazer o centro e no Brasil é um luxo é um privilégio claro que o brasileiro lutou muito pra isso mas é um tesouro incomum que as pessoas precisam valorizar as pessoas precisam valorizar mesmo mas com a pelo menos a gente teve muita lives muitas lives muitos encontros eu acho que aproximou muito também não é inclusive o Brasil do mundo com a necessidade que teve por causa da pandemia da gente se unir mais e estarmos aproveitando a internet pra esses estudos né então isso foi um um fator positivo mas agora é hora de voltar né Sheila sim já tá na hora de voltar mas eles já estão voltando né já estamos voltando estão voltando mas o pessoal que mais precisa precisa eu não tô falando dos trabalhadores espíritas eu tô falando da população geral pra não se acomodar ficar em casa né isso não fique em casa vai lá no seito vai ser bom vai ser maravilhoso e Vanessa o americano ele tem uma característica falando rápido né porque tem muito assunto pra conversar ainda mas o americano tem uma característica assim da questão do consumo né um povo muito consumista porque é tudo muito fácil nos Estados Unidos né no entanto a gente não pode confundir consumismo com materialismo você acha que o americano ele é religioso ou não eu tenho uma impressão que o americano ele tem uma tendência religiosa forte né em diversas coisas tem muito católico muito protestante nos Estados Unidos talvez por isso seja tem essa tendência também de aceitar as religiões a doutrina espírita eu diria assim a religiosidade religiosidade do americano é diferente da nossa eles praticam de uma maneira mais vamos dizer assim eu não vou falar contida no termo explícito mas como existe essa liberdade de expressão eles respeitam muito a diversidade então pra você ver nós pegamos o grupo espírita de balto botamos dentro da universidade nós fizemos vários eventos num país que nem sabe o que é espiritismo porque no Brasil hoje se faz as pessoas sabem o que é aqui o pessoal não sabe o pessoal da universidade ninguém é espírita o pessoal abre as portas tudo de graça nunca cobraram nada então você vê aqui existe um respeito muitíssimo grande e trata-se de uma maneira tão sagrada que a gente não usa de maneira em vão então por exemplo no dinheiro está escrito aqui no dólar em God we trust é acreditamos em Deus em Deus então assim você vê que está impresso mesmo na na psicosfera dos Estados Unidos não é à toa que Emmanuel falou no livro A Caminho da Luz que os Estados Unidos é o cérebro do planeta enquanto o Brasil é o coração nos Estados Unidos é o cérebro eu como neurocientista eu amo saber disso porque eu estou dentro do cérebro vindo do coração é verdade vindo do coração do Brasil é que nem uma celulazinha porque as hemácias que perpassam o coração elas vão trazer oxigênio né trazer um oxigênio para esse cérebro lindo que ajuda o mundo porque os Estados Unidos são uma nação muito generosa muito generosa eu vejo pelos centros espíritas que a gente estabeleceu se eu chego ali por exemplo a pandemia mesmo sem fazer as reuniões presenciais nós fizemos inúmeras campanhas e botávamos a caixa lá falando ó vamos ajudar o pessoal as criancinhas que perderam os pais na pandemia vamos ajudar as famílias tais todas as campanhas teve vez que foi assim meia tonelada de doação de uma semana para outra o pessoal dos Estados Unidos é altamente generoso você fala para ele tira do bolso os americanos são os que mais ajudam o centro espírita em termos financeiros eles fazem doações generosíssimas eles são extremamente grátis então a gente vê que é um povo religioso de uma maneira diferente do Brasil agora o Brasil ele está na frente porque quem tem o espiritismo está sempre na frente é verdade então o Brasil tem um compromisso com a religiosidade do planeta específica e diferenciada e Valia só você falando em cérebro em mente nessa parte da ciência da filosofia espírita conta para a gente essa questão também da emoção porque você fundou a escola das emoções e falar sobre essa importância do autoconhecimento da gente se entender entender as nossas emoções aí se você puder falar um pouquinho sobre esse teu trabalho que é muito bacana Com certeza quando eu estava na Universidade de Maryland como diretora de ciências comportamentais eu trabalhei por muitos anos ensinando alunos de odonto de medicina a lidar com os pacientes e nesse trabalho eu desenvolvi todo um arcabouço uma técnica diferenciada para esse trabalho que perpassa a administração emocional quando minha filha completou dois anos eu já não podia fazer esse percurso de cem quilômetros para ir para o trabalho e voltar eu montei antes de eu me isentar da universidade eu criei a escola da emoção o School of Emotion para continuar esse trabalho e desde então esse ano esse foi fundado no sete de setembro que legal exato no sete de setembro vai fazer sete anos agora e tem sido nosso trabalho profissional onde a gente tem estabelecido com indivíduos e grupos de várias idades esse trabalho da consciência emocional eu sei que agora está em voga mas o pessoal por exemplo que trabalha o Daniel Goleman e outros trabalham muito no nível do business mas a gente tem que trabalhar com as pessoas as famílias porque a gente vai até ver que na doutrina espírita nos explica isso que a emoção é a base é onde a gente vibra então a gente precisa estar consciente tem que saber o que está sentindo para mudar o que sente e se a gente não fizer essa transformação em termos de sentimento a gente não consegue fazer uma mudança real de comportamento exato tem gente falando mas eu sei aqui mas você esqueceu como disse Jesus para Nicodemos está lá no livro Boa Nova que a gente traduziu que é Nicodemos se esqueceu de sentir e o que que é sentir é essa observação constante o que que eu estou sentindo agora tem gente que não quer ver Sheila porque a pessoa tem medo de ver o que sente e não saber o que fazer com aquilo mas é como a gente ensina para as crianças eu falo para minha filha ela tem oito anos eu falo Vivi mas eu não quero pensar isso mamãe e filha pensar sentir você ainda está controlando só respira e deixa ver o que que está sentindo você não gosta tá bom muda muda como que a gente muda escolhe outra emoção escolhe um outro pensamento e aí a gente vai claro que tem mil técnicas técnicas para a gente trabalhar customizada para cada pessoa cada grupo mas esse é o trabalho que a gente tem feito há sete anos especificamente para poder auxiliar e nessa fase da terra a conclusão é mais do que nunca a gente precisa dessa consciência emocional para poder viver melhor eu às vezes vou me chatear natural vou me indignar tem gente que está indignada com a política como que pode ó mas lembra assim se você ficar nessa frequência é você que adoece então deixe o outro com a loucura dele e escolha a sua harmonia para fazer esse exercício muitas vezes a gente precisa de ajuda porque a gente não vai ainda numa escola de emoção um dia Sheila eu tenho certeza que todas as escolas do mundo nós vamos ter um programa para ajudar as crianças a crescerem com essa consciência é Deus te ouça e Vanessa lembrando do apóstolo Paulo Paulo de Tarso que pregava aos gentios gostaria assim da gente fazer esse paralelo com o povo brasileiro com a nação brasileira pátria do evangelho coração do mundo nesse trabalho apostólico de levar a palavra do Cristo a doutrina espírita para os povos para todos os povos como temos brasileiros em todos os lugares do mundo levando a doutrina espírita criando grupos espíritas ou grupos de estudo levando essa palavra então eu queria que você falasse um pouco sobre isso dessa dessa importância do brasileiro né do Brasil do Brasil do Brasil o Brasil é um país que a gente não se dá conta das belezas quando eu era bem mais jovem 19 anos que eu mudei para a Itália antes de mudar para os Estados Unidos eu fui estudar lá eu falava assim ah não o Brasil não tem jeito 19 anos a gente não sabe é a gente fala mas não tem jeito depois que eu vim para os Estados Unidos eu redescobri as belezas do Brasil eu falei meu Deus como é que eu não sabia desse tesouro eu acho que a gente não sabe Sheila a gente tem que ser mais patriota no Brasil esse ano são 200 anos da independência do Brasil a gente precisa valorizar esse alcance do Brasil tudo que a gente já conquistou não olhar o que falta porque se a gente olhar o que falta a gente sempre vai ficar triste em qualquer lugar do mundo a gente tem que olhar o que existe valorizar para a gente se fortalecer e o Brasil espírita é a maior potência do mundo o Brasil espírita tem gente que quer que o Brasil seja potência econômica ô gente isso daí não está no plano o plano é o Brasil espírita o evangelho do Cristo espalhar para o mundo e essa é a melhor parte a gente lembra de Marta e Maria na passagem de Jesus a gente tem que parar de ser Marta tem gente que está aí lutando contra os Estados Unidos porque o Brasil vai ser a potência os Estados Unidos vão afundar não vai não é assim que funciona ninguém vai afundar todos vamos evoluir porque o barco é um só terra e o barco terra conta com essa bússola forte do Cristo da terra é o evangelho e o evangelho redivivo no espiritismo ele é muito seguro por mais que a gente se atrapalhe no movimento espírita ele é sólido a mensagem é vívida e fica cada vez mais forte nós aqui vemos como que o Brasil tem espalhado a cada dia o Brasil espírita essa mensagem de luz em 24 anos que eu estou nos Estados Unidos eu posso dizer o mundo hoje é mais espírita do que 24 anos atrás do que eu vi do que eu acompanhei estou falando antes tinha gente que já estava fazendo Chico Xavier veio em 65 66 e ali o mundo abriu ainda mais e eu digo para você o mais engraçado Chico Xavier está desencarnado e ele é mais conhecido no mundo hoje do que quando ele estava encarnado e cada dia que passa mais e mais pessoas não brasileiras passam a conhecer essa mensagem consoladora que vai renovar nossa vida eu queria só te contar assim quando eu cheguei nos Estados Unidos eu apesar de ser espírita eu estava muito desatenta jovem e vi as agruras da vida diferenças culturais ficava chateada triste e um dia eu peguei esse livro lá no centro espírita que Wanderley Marx presidia só que ela era em português entre irmãos de outras terras abri capítulo 1 André Luiz fala pontos fundamentais para o espírita em viagem uma mensagem que foi psicografada em Nova York em 1965 por Chico Xavier e Valdo Vieira e André Luiz em 10 pontos fala o que o espírita tem que fazer quando está em viagem quando eu li eu falei acho que eu não sou espírita eu comecei a me transformar a partir da mensagem falei não eu que estou errada eu estou na casa alheia inconformada com coisas sem compreender minha vida foi transformando hoje eu vejo os americanos como por exemplo o John DeRosa que entrou no centro ele era muito eclético ele participava de uma igreja escênica de isso e daquilo ele escutava a rádio religiosamente todo sábado escutando tudo aquilo hoje olha que coisa mais linda eu falo porque eu olho e falo tenho que aprender com ele ele dá dinheiro fala assim Vanessa compra pra mim o livro Vida Feliz em inglês da Joana de Anjos com o Divaldo Franco e o livro do Kardec é um pequenininho que fala o espiritismo na sua mais simples expressão eu compra o que der com esse dinheiro porque a gente compra com desconto no centro me dá uma quantidade pequena que eu vou distribuir então o que ele faz ele anda com o cachorro dele e põe o livrinho no bolso ele vai andar com o cachorro encontra um fulano começa a conversar dá o livro vai no supermercado ele já me contou tantas histórias de tantas pessoas e uma das histórias mais lindas que ele não esperava foi de uma amiga americana que estava com câncer que ele trouxe ao centro uma senhora muito simpática ela não era espírita naquela época a gente estava falando sobre os estudos sobre preparação para a morte baseado em Humberto de Campos por Chico Xavier tem uma mensagem que ele fala preparação para a morte e John DeRosa sabia que o câncer dela a terminar trouxe para ela escutar e ela pensava sempre em fazer cremação e ela veio conversar comigo conversei muito com ela ela gostou dos estudos um dia ela não voltou mais porque obviamente ela desencarnou e um dia a irmã dela que nunca veio no centro me ligou falou assim eu quero te agradecer porque minha irmã antes de desencarnar me contou que aqueles estudos ajudaram para que ela soubesse como se preparar melhor então você vê o John DeRosa ele não só veio se ajudar e hoje ele é um espírita fabuloso ele também é um locutor da rádio nos ajuda da passe ele já participou de reunião mediúnica uma pessoa maravilhosa mostrando para a gente que o espiritismo é para todo mundo Sheila e que os americanos eles aguardam que nós brasileiros possamos simplesmente oferecer a gente só oferece aquilo que tem como um pão reparte o pão e dá o espiritismo esse pão espiritual e a gente só compartilha e eles vão fazer um banquete desse pão que lindo nossa emocionante gostei Vanessa nós chegamos no finalzinho do nosso programa queria agradecer demais a sua participação a sua presença aqui conosco é é isso né a gente trabalhar as emoções a gente trabalhar com Cristo a gente ter fé em Deus porque não tem como ser feliz não é Vanessa sem Deus no coração não é você quer deixar as suas palavras finais para os nossos ouvintes aqui da rádio e Sheila você me inspirou com essas suas palavras para que a gente possa lembrar como diz em um dos livros de Allan Kardec nós somos a criatura então quando a gente erra a gente não pode se condenar com Deus a gente se renova nós estamos falando de autoestima emoção com Deus a gente olha no espelho e vê que Deus está falando estou te dando um outro dia mais uma respiração para você recomeçar recomeça Paulo de Tarso foi humilde em aceitar essa proposta divina nós precisamos nos render a Deus e recomeçar sempre todos os dias todas as horas os nossos erros são experiências e a partir daí a nossa estima vai ficando tranquila porque a gente está na mesma página com Deus sempre com Deus porque Deus está com todos nós sem sombra de dúvida obrigada querida que Deus te abençoe muito obrigada mesmo receba meu abraço meu carinho e a minha gratidão obrigada amigos ouvintes obrigada sempre pela companhia pela presença de todos vocês que Jesus abençoe a todos fiquem com Deus e até semana que vem tchau tchau tchau